Música Nós estamos muito animados, muito otimistas, sabemos que os desafios são grandes porque as demandas, a dinâmica social, sobretudo nessa era digital, vão aparecendo demandas inéditas e na velocidade da internet que você tem que pensar rápido. Mas a minha principal preocupação sempre foi propor políticas que gerem emprego e renda, que contribuam para o crescimento econômico do Rio de Janeiro, porque isso aí atende diretamente as famílias e toda a população carioca e fluminense dos nossos estados. Música Música